E vale lembrar, né Mariana, que o último furacão matou mais de 230 pessoas. Esse que mal chegou já teria causado cinco vítimas fatais. Foram esses tornados que provocaram as primeiras mortes na Flórida. Vamos às imagens porque todas as vítimas seriam moradoras dessa comunidade para idosos aí nesse condado. Autoridades informaram que essas pessoas morreram durante a passagem de um dos tornados. Essas imagens foram divulgadas só agora de manhã pela polícia e mostram o momento da passagem do fenômeno. Ainda não há um número total de vítimas, já que muitas tiveram ferimentos graves e estão sendo hospitalizadas. Mas o xerife da região informou que os mortos podem chegar a 12 nesse instante.